Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos, pra gente trazer mais conteúdo E vamos falar sobre o papo torcedor, né? Muita gente perguntando, Diego, como que tá a situação do Sotel, ele vai realmente voltar pro futebol brasileiro? Como que, pra onde é o caminho dele, né? Onde ele vai seguir? E tô vendo aqui, Fluminense e Flamengo lá na FluTV, quem quiser acompanhar a final do Carioca Sub-20 E o Fluminense tem uma vantagem 4x1, então o Fluminense pode ser campeão, acabando o jogo a gente já vem aqui e informa pra vocês o resultado É, Fluminense pode ser campeão aí, Sub-20, Carioca, em cima do seu maior rival E o Sotel não quer voltar pro Brasil Agora, o Fluminense que é bala na agulha, precisa do que? Precisa, precisa, primeiramente, abrir a folha salarial Claro, a classificação da Libertadores é importante, muito, até pra convencer o Sotel da Vivaldo Fluminense Porque ele vai querer ir pra um clube que estaria brigando pro Libertadores, que almeja chegar nas fases decisivas da Libertadores Então, seria mais um atrativo E aí, Fluminense precisa liberar o Egídio, precisa liberar o Lúcio, o Ganso Ah, Diego, mas tem torcedor que gosta do Ganso Mas o custo-benefício é alto, galera Esse é o porém O custo-benefício hoje do Ganso é altíssimo E aí você vai investir num jogador Que vai te custar muito e não vai te oferecer o que realmente é Às vezes é melhor você liberar Até pro próprio Santos, que queria ele repatriar E ele também queria ir pro Santos com um valor menor O Santos provavelmente não terá vaga pra Libertadores da América Tá muito mal na classificação Tem que rezar aí pra continuar na primeira divisão Então vai liberando os jogadores Vai abrindo um leque O Mário Bittencourt tentando trazer o Daniel Alves Talvez serviu pra mostrar pro torcedor Pô, vamos mudar nosso estilo de contratação E o Corinthians, com todas as suas dificuldades financeiras Mostrou como se faz Liberou um monte de jogador Que não agregava nada O principal dele era o Casares Que hoje tá no Fluminense E mostra porque realmente ele não agrega em nada Porque o cara que não tá nem aí pro futebol mais O cara que já leva pra ter sua independência financeira Qualquer clube que ele vai Ele vai ganhando 400 mil reais E a torcida cria uma expectativa alta nele Tem bons jogos no Fluminense Tem, mas tu vê que ele é tão acomodado Que ele aceita a reserva Em nenhum momento ele briga Em nenhum momento ele discute Reclama o seu substituto Porque ele tá ganhando o dinheirinho dele E aí, quem sofre é o torcedor Quem sofre é o torcedor Então, é isso Solteu no Fluminense, 2022 Seria um excelente reforço Mas depende tudo do Mário Bittencourt Se vai ter força Se vai ter cacique E se vai ter vontade de trazer esse jogador Quero saber de vocês o que vocês acham desse jogador Deixa aí nos comentários Mas não deixem de se inscrever no canal Lembrando que Lembrando que Acabando o jogo do Fluminense Sub-20 Final A gente vem aqui informar o resultado pra vocês Se foi campeão Ou não Valeu Muito obrigado pela audiência Qualquer novidade A gente volta Independente da hora Beijo grande no coração de todos Um abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Abraço E até o próximo vídeo